Ó galera, para passar uma moção aqui, só tem que tomar cuidado com uma coisa. A hora que eu jogo meu braço contrário na lapela, senão ele pode me capotar. Então ao invés de eu segurar o braço, eu seguro a perna aqui ó, para fazer um cruce fixo. Toma o Isaac aqui ó, minha mão do lado aqui ó, eu busco a lapela contrária, vem na cruz aqui. Pego aqui ó, não precisa pegar muito justo, nem empolgado. Volta lá, eu vou jogar minha perna para ele poder abraçar, trouxe para mim. Eu vou dar a cambalhota em direção ao ombro do Isaac, fazendo um giro, saindo aqui ó, só puxar. De novo, entrei, troquei, pus o pé no chão, fechei o triângulo, soltei a mão, chiquei. E aí 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 E aí